O MS Record 2ª edição teve acesso ao resultado da perícia feita pela Polícia Federal no material encontrado na fazenda Santa Sofim Aquidauana da pecuarista Beatriz Rondon. Perito criminal constatou as ossadas são de animais silvestres, vítimas de caçadores. O perito responsável pela análise antecipou o resultado da TV MS Record. Entre o material apreendido estão galhadas de cervos, mandíbulas de porco monteiro e crânios de onças. Também foram identificados um guiso de cascavel e o couro de uma sucuri de 3,10 metros, além de um alforje feito de pele de onça pintada. A gente utilizou características macroscópicas, formato de chifre, tipo de chifre em comparação com dados que existem na referência biográfica reconhecida. São todos animais de ocorrência aqui na nossa região, aqui no estado. O resultado da perícia vai fazer parte do inquérito da Polícia Federal que investiga a promoção de safares no Pantanal. A Operação Jaguar 2, realizada no começo do mês, foi desencadeada a partir de um vídeo que mostra a caça ilegal de onças na fazenda Santa Sofia, que pertence a Beatriz Rondon. É uma grande fêmea, muito bonita. E estava comendo minhas vacas aqui. É um vídeo comercial. É o de 2004, o safari de 2004, mas é possível que tenha ocorrido outros safaris também, durante o período mais recente, que também não tenham sido colocados em vídeo. Beatriz também aparece nesse documentário, produzido em 2005 pela BBC de Londres, ao qual a TVMS Record teve acesso. Nele, ironicamente, a fazendeira aparece como defensora das onças. Eu gosto de jaguar porque o jaguar é o animal mais orgulhoso para mim, no mundo. Ele é muito bonitinho, ele é muito elegante. Ele se sente realmente o rei da natureza aqui no Pantanal. As investigações revelaram que turistas estrangeiros chegavam a pagar 30 mil dólares para participar dos safaris. O pacote incluía passagens aéreas, transporte até os locais onde a matança era promovida e até o fornecimento das armas. Em alguns casos, o caçador se comprometia a pagar 5 mil reais por animal abatido, uma espécie de taxa que tinha como justificativa o sucesso da caçada. Beatriz Rondon não foi presa, apenas multada em 220 mil reais. Essa história de safari, isso aí é um conto de fadas. Isso nunca existiu. Nós já fizemos as defesas, todas administrativas. E temos absoluta certeza que essas multas, elas não prosperarão.